E aí galera, dá uma olhada nesse Jeep aqui ó, se liga, nave hein, tá disponível aqui na Vandréa Veículos, vou dar uma geral pra vocês verem ó, 2016, ó, e aí, o que que vocês estão achando, show? Dá uma olhadinha aqui, Jeep verde, completão, motor 1.8 flex, dá uma olhada aí ó, 146 mil rodado, tá vendo, mas tá otimamente conservado, câmbio automático, completão, se liga nos detalhezinhos galera, louco hein, Jeep Renegade, ó, todos os acessórios aí, ajuste de altura aqui do banco, ajuste de altura do volante ó, show hein, de profundidade também, então esse daqui é um dos veículos que estão disponíveis aqui na Vandréa Veículos ó, uma olhadinha pra você ver, de modo geral aqui, mas é, é nave, ó o Jeepão, imagina você dando um rolezinho com esse daqui, isso é louco, Campos de Jordão, Monte Verde, Serra Gaúcha, todos os lugares do Brasil, nave hein, isso aqui é uma das naves que estão disponíveis aqui na Vandréa Veículos, lembrando que aqui a gente trabalha com financiamento, a gente trabalha com troca, tá, entre em contato na descrição aí, tem o, os vendedores, lembrando que na data que esse vídeo tá sendo postado, tá rolando isso aqui ó, condições especiais no Mega Feirão do Santander, então tem condições imperdíveis, tá bom, pra você que tá pensando em comprar o outro carro, se liga nesse carro aqui ó, claro, tem muitos outros, ó, todas as marcas e modelos, todos os, todos os anos aí de veículo, é isso aí, beleza, então quem quiser, é só entrar em contato agora mesmo, pra comprar esse Jeep Renegade, motor 1.8 Flex 2016, beleza, é isso aí, Vandréa Veículos, aqui você pode, quem quiser, entra na descrição, entra em contato, consulte condições, crédito, direito, análise, tamo junto, é nóis!